Correiro, seja muito bem-vindo a esse conteúdo. Se você é pai, mãe, tutor, dono, dona, adestrador, adestradora, seja bem-vindo, aproveite esse conteúdo. Não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like e o seu comentário. Não esquece de compartilhar com quem precisa assistir esse vídeo. Muito prazer, eu sou o Rafa Leixo, sou adestrador e comportamentalista e eu ensino pessoas iguais a você a adestrar e educar os seus cães. Bora pro conteúdo? Bom, gente, vamos lá, beleza. Agora a gente vai fazer um comedouro interativo aí que vai ajudar os cães de vocês a comer um pouco mais devagar e, óbvio, a utilizar a cognição deles. Aqui a gente tem uma caixa de ovo normal, aquelas que vendem em qualquer mercado. O que eu vou fazer? Pra ela não ficar sambando assim, do jeito que ela tá, tá vendo? Não vai ser legal, não vai adiantar nada. Eu vou tirar essa parte de cá. E aí ele é super simples, ele é super fácil de fazer. O que você vai colocar agora? Vai pegar lá o seu petisco ou a sua própria ração, né? Eu vou pegar um petisco aqui. E aí você vai espalhar pro seu cão, né? Em alguns locais. E aí, pra dar um pouquinho mais de dificuldade, você coloca... Aqui a gente... Opa! Aqui a gente tá trabalhando com duas bolinhas, mas você pode colocar quantas você quiser. Se quiser colocar várias... Por quê? Sempre que o seu cão for comer, então vamos supor... Ele vai vir comer esse aqui, ó, tá? Que tá aqui. Aí tem uma bolinha em cima. Ele tem que, ó, com o nariz empurrar pro lado ou tirar, pra que ele possa, né, comer o que tá dentro. Aí vocês vão falar, Rafa, mas ele vai tombar. Sim, ele vai tombar, igual aconteceu aqui, ele tombou. Por que que tem a... O nosso cola quente aqui? Se você tiver cola quente, beleza. Se não tiver, o que que você pode fazer? Você pode usar uma fita, tá? E aí você... Uma fita dupla face. Essa daqui não é uma dupla face, mas você pode fazer... Com que ela... Cortei aqui, ó. E aí você fixa no... Na parte de baixo, né, ó. Pera aí. Deixa eu passar pra cá. Você fixa aqui, ó, na parte de baixo, pra que... Ela fique... Pra que ela não fique se movendo enquanto o seu cão tá... Tá brincando lá. Então você... Ó. Já fica mais difícil dela virar, ó. Tá vendo, ó. Porque ela tá presa. A outra situação que você pode fazer é sem a fita. Com a cola quente, você faz pequenos... Como se fossem suportes, né. Suportes não, é... Como se fossem pequenos pezinhos, aqueles pezinhos pra que ela não se mova. A cola quente, ela dá essa... Como chama? Esqueci o nome. Aderência. Exatamente. Aderência. A cola quente vai dar essa aderência aí, pra que o seu brinquedo não... Não saia do lugar e não fique chato... Não derrube, não suje e não fique chato aí pro seu cachorro, tá bom? Então, esse é um brinquedo super fácil, que a gente pode fazer aí com coisas de casa, que é super rápido de fazer e seus cães vão adorar. Aderência. 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 Aderência.